O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem nem como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem nem como, não tem 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 como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem como, não tem como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem como. O cara do meu nível vai perder essa partida, não tem como. Amém. 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 Olha o polimônico que está na área. Mensagem. Mensagem. Cadê? 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 O meu cachorro. Levanta. Deixa eu lá levanta. Deixa eu lá levanta. Já sei. Só foi reconhecendo a área. Não gostei não. Conhecimento de área. Não gostei não. Não gostei não. Não gostei não. Não gostei não. Não gostei. Qual delas? Vocês tem que falar qual delas. Porque eu tenho um monte de mulher aí. Juntada. 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 Juntada que eu separei. Juntada. Juntada. Você já está me atrapalhando. Está sem filmar isso aí Evandro? Está sem filmar isso aí? Você atrapalhou ele. Você tirou a concentração. Vai para você hein. Pega a série. Pega a série.